Refúgio Diário Mateus Capítulo 2 – A Adoração dos Magos e a Fuga para o Egito Introdução No segundo capítulo do Evangelho de Mateus, somos apresentados a eventos significativos que destacam a identidade e a missão de Jesus desde o início de sua vida terrena. A adoração dos magos e a fuga para o Egito são narrativas que ilustram o reconhecimento e a proteção divina sobre o Messias. Resumo do capítulo Mateus relata a visita dos magos do Oriente que vêm a Jerusalém em busca do recém-nascido rei dos judeus, após terem visto sua estrela no Oriente. Sua busca indica o reconhecimento do nascimento de Jesus como um evento de significado universal, não apenas para os judeus, mas para todas as nações. Ao chegarem a Jerusalém, os magos procuram informações sobre o paradeiro do Messias, incomodando o rei Herodes e toda a cidade com suas perguntas. Herodes, perturbado com a notícia, consulta os escribas e os principais sacerdotes, que confirmam as profecias sobre o nascimento do Messias em Delém. Os magos seguem a estrela até Belém, onde encontram Jesus e o adoram, oferecendo presentes de ouro, incenso e mirra. No entanto, advertidos em sonho para não retornarem a Herodes, eles partem para suas terras por outro caminho. Após a partida dos magos, um anjo aparece a José em sonho, instruindo-o a fugir para o Egito com Maria e Jesus, a fim de escapar da ira de Herodes. José obedece prontamente e parte com sua família durante a noite, cumprindo assim a profecia, do Egito chamei o meu filho. Conclusão do capítulo. O segundo capítulo de Mateus destaca a universalidade do reconhecimento do Messias desde seu nascimento, representada pela visita dos magos do Oriente. Além disso, ressalta a providência divina ao proteger Jesus da ameaça de Herodes, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento. Esses eventos inaugurais revelam a importância e o propósito de Jesus como Salvador não apenas de Israel, mas de toda a humanidade.